Vou ensinar como trocar o nome de exibição da máquina. Primeiramente, você vem e dá um clique no botão da máquina. Para você trocar sua mensagem promocional, você vai precisar desse gabarito que ele vai estar na descrição do link. Beleza? Você vem com a tecla 9. Eu vou escrever teste. As teclas azuis são as teclas normais. As teclas vermelhas, você vai precisar apertar a tecla 12 primeiramente. Aí sim você vai conseguir usar a tecla em vermelho que está na tecla do painel. Beleza? Vou apertar a tecla B. Que é a T aqui. Vem com o E, que é normal. Você não precisa apertar a tecla 12. Como o S está na tecla A, você vai precisar apertar o 12 novamente. E assim, novamente, como o T está no B. E vem normal no E. O G dá espaço. E o 13 é para apagar se você tiver escrevido errado. Para confirmar a mensagem, você aperta o 12 duas vezes. E a tecla 10 para confirmar. Depois, finalizado, você vem no botão da placa. Dá um clique. E a sua mensagem vai estar escrita lá.